Muito bem. Hector, você concorda com as colocações? Eu concordo, concordo bastante. Eu acho que uma coisa interessante, de fato, nosso populismo aqui no Brasil é bastante suave, mas de onde que vem essas virtudes do populismo do Lula? Que, em parte, os problemas, o lado mais problemático do populismo está aparecendo, não finalmente, pelo menos a mim, me preocupou muito a escolha de uma pessoa como Toffoli, que não tinha qualificação para ser juiz, mas que tinha sido abogado do PT, para o Supremo, os avanços contra o Tribunal de Contas, ou seja, a Caixa 2, isso é uma colonização evidente, que já vem de longo prazo, mas é uma colonização do Parlamento, mas que é fruto do sistema também, da característica do sistema político brasileiro. Então, existe populismo, mas de onde que vem esse populismo? Qual é o que devemos ao Lula e qual é o que devemos às características da política brasileira? Essa é uma pergunta interessante, que também é difícil de responder. Eu acho que o Lula fez bastante para manter essa tentação populista oferecida pelo sistema dentro de um parâmetro aceitável. Eu acho que a nota 10 é para ele ter blindado o Meirelles. Eu acho que esse é um grande mérito, porque a tentação populista sempre, como decíamos na primeira parte, é colonizar, politizar tudo, politizar a economia, então, ou seja, o Banco Central tem que estar ao serviço da política, politizar as universidades, politizar tudo, isso, o Chávez até criou uma universidade bolivariana. Nós não vemos isso aqui. Vemos alguns sintomas que têm a ver com o gasto, com a criação de uma máquina poderosa, que nós não sabemos o que pode acontecer, se na hipótese de que a Dilma ganhar e depois o Lula vir mais oito anos depois, vai nascer quase uma geração do PT no poder, porque o problema do populismo nunca se coloca tão bem o que o populismo é agora. O problema é que a tendência populista é muito preocupante, porque a tendência populista tem um fator perverso, uma demanda cada vez de mais populismo. é como uma droga, se você bebe álcool, cocaína, o que for, aparentemente você tem tendência a cada vez consumir mais, o populismo é isso, o populismo é um vício da política. Então, temos pouco populismo no Brasil, o populismo é suave, temos, mas é um problema, é um problema igual, porque é um vício, porque é um gasto excessivo, se cria em torno dos amigos da corte, ou seja, um círculo de poder, ou seja, que pode ser, não apenas amigos da corte, não necessariamente são do PT, podem ser de outros partidos também, mas que, por enquanto, teve aspectos positivos que são muito relevantes, como essa inclusão, uma inclusão simbólica importante, ou seja, que poderia ser melhorada, ou seja, que tem que ser melhorada com educação, com responsabilização, coisa que o PT não pesa responsabilidade aos brasileiros, isso não podemos cobrar do PT, isso é uma característica da cultura brasileira, tem dificuldade, isso é uma característica de nossa matriz, ou seja, e da constituição, de nossa constituição, que tem muitos direitos e poucas obrigações, isso todo mundo sabe, então, eu acho que tem uma herança populista que não é própria do PT, mas, considerando isso, o PT cedeu à tentação, mas não cedeu muito, e aí o futuro do populismo no Brasil é muito difícil de avaliar, porque vai depender muito de como o Brasil também se insere no cenário internacional, como que também, ou seja, a globalização funciona, ou seja, tem muitos poréns, ou muitas incertezas que podem complicar a vida do Brasil também, se é populista.